Pão de queijo? Quem não gosta de pão de queijo? Hoje a gente vai fazer uma receita super simples de bolo de pão de queijo e um misto de pão de queijo. Se você é apaixonado por pão de queijo, como eu e todo brasileiro, vem comigo. Surreal. Eu sou o Chef Filipe Caputo e pra quem não me conhece, eu sou mineiro de BH, família de raposos. Isso tem um trem que a gente ama e Minas Gerais é pão de queijo, né gente? A terra do pão de queijo. Então hoje eu trouxe pra vocês, aqui no Cozinha Sofisticada e Simples, uma receita muito fácil de bolo de pão de queijo. Que é delicioso pra servir com um cafezinho à tarde, um lanche, pra servir pra molecada e é muito fácil de fazer. E no final a gente vai fazer também um misto com bolo de pão de queijo. Porque pão de queijo e misto é coisa de mineiro. Bora! Liquidificador, a gente vai bater três ovos. Eu tô usando ovo caipira, igual lá em Minas. Uma xícara de leite. E aqui eu vou colocar uma xícara de azeite. Você pode trocar pelo óleo da sua preferência. Eu uso o azeite extra virgem porque é uma gordura de melhor qualidade e o seu bolo de pão de queijo vai ficar muito mais gostoso. Mas faça com o que você tem em casa. Igual eu sempre falo com os meus alunos na escola do Caputo, não deixe de fazer uma receita por não ter o ingrediente. Faça trocas e seja feliz. Sempre dou a dica pra vocês, gente, aqui no canal. Usem as xícaras medidoras ou as colheres medidoras. Isso te ajuda a não errar nas receitas até você pegar mais confiança e ficar mais confortável. Isso aqui você compra na internet baratinho ou encontra em qualquer loja de coisa de cozinha. E agora a gente vai acrescentar uma colher de chá de sal. Não precisa de bater muito. A gente vai acrescentar os queijos. Eu vou usar 100 gramas de queijo tipo parmesão e 100 gramas de mussarela. Vou entrar agora com 3 xícaras de polvilho doce. A gente vai acrescentar a nossa massa e vamos misturar. Aí, pessoal, quem é mais gourmet na cozinha, gosta de inventar moda, pode colocar uns ramos de tomilho, pode colocar uns ramos de alecrim, pode colocar uma raspinha de limão. E aí você pode fazer o seu pão de queijo aromatizado. Aqui eu tô fazendo ele mais basiquinho mesmo, do dia a dia. Mas se você quiser brincar com a receita, fique à vontade. Colocar uma pimentinha do reino, eu adoro. A gente vai misturando bem até a massa ficar toda homogênea. Por último, a gente vai entrar com o fermento em pó, que vai ajudar o nosso bolo a crescer, ficar bonito. Enquanto isso, você já pode ligar o forno da sua casa, colocar ele pra pré-aquecer a 200 graus. Você não quer colocar seu bolo de pão de queijo no forno frio, ok? Vou acrescentar agora uma colher de sopa de fermento químico. Fermento desse tipo de pó royal mesmo, que a gente compra no supermercado. E a gente vai terminar aqui a nossa massa, que já tá linda. Hum, com azeite, mas toda a diferença. Eu vou usar essa forma de bolo inglês, vocês podem usar a forma que vocês tiverem em casa, não tem problema. E aí a gente vai untar e enfarinhar. Eu tenho aqui na minha cozinha, esse desmoldante que a gente compra em loja de coisa de cozinha, que é maravilhoso. Que você passa ele e não gruda nada. E aí a gente vai acrescentar a nossa massa. Gente, isso fica uma delícia. Super legal pra servir num brunch no final de semana. Você pode cortar as fatias depois e congelar. Depois é só colocar pra aquecer, que também fica bem legal. Pode deixar ele mais regular, pra ele crescer todo tortinho, que fica charmoso. Não precisa ter muita frescura aqui, não. Vou finalizar com queijo parmesão ralado por cima. Vai ficar douradinho, lindo. E vai fazer aquele cheiro que vai deixar os vizinhos malucos. Forno pré-aquecido, 200 graus, 25 minutos. Gente, olha que espetáculo. Olha que coisa mais linda. Tá lindo, cheiroso, alto. Só esperar esfriar um pouquinho pra gente desenformar. Depois a gente vai fazer misto quente. A textura disso. Isso aqui, ó, já tá pronto pra você comer com um cafezinho, um cappuccino. Se você é guloso, sem limites, igual a mim, você pode pegar isso daqui e transformar isso num misto quente. Vamos fazer misto quente? Mas calma. Isso é blasfêmio. Misto quente, né, gente? Queijo, presunto, queijo. A gente gosta de muitas camadas, né? Um negócio de coisa com pouco recheio. Não é Felipe Caputo. Isso aqui, ó, eu brinco que é misteira de quem é raiz. Quando eu ia pra casa da minha avó em Raposas, no interior, a gente só fazia misto na misteira. Minha avó fazia pra gente, a gente pirava. Mas você pode usar sua sanduícheira elétrica, tá, gente? Tô brincando. Acende em fogo baixo. E a gente vai virando um minuto de cada lado, até ele ficar douradinho e o queijo derreter. Na sanduícheira de casa daquela elétrica, só colocar é fechar e respeitar o tempo. Dá uma olhada nisso aqui. Se isso aqui, gente, não é uma... Isso é uma babaquice, né? Isso é uma falta de respeito. Pelo amor de Deus. Nossa. Olha. Gente, lembrando que de tempos em tempos eu faço um evento online gratuito do Cozinha Sofisticadamente Simples. A gente vai cozinhar juntos. É um evento de uma série de lives. E vocês recebem as receitas por e-mail, fazem as compras e a gente entra na live e assiste juntos. Então, pra você se inscrever, clique no link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, fixado nos comentários também. E eu espero vocês pro nosso próximo evento online gratuito. E comenta aqui nos comentários se você já fez bolo de pão de queijo, você já fez pão de queijo em casa? Como é a sua receita? Me conta, quero saber. E aí E aí E aí E aí